A esposa surda Qual o problema da sua esposa? Disse o médico Surdez Não houve quase nada Então o senhor vai fazer o seguinte Antes de trazê-la, faça um teste para facilitar o diagnóstico Sem ela olhar, o senhor a certa distância fala em tom normal Até que perceba que distância ela consegue ouvi-lo E quando vier, disse o médico Dirá que distância o senhor estava quando ela ouviu Está certo? Certo, combinado então À noite, quando a mulher preparava o jantar O marido decidiu fazer o teste Mediu a distância que estava em relação à mulher E pensou Estou a 15 metros de distância Vai ser agora Maria, o que temos para o jantar? Não ouviu nada Então aproximou-se a 10 metros Maria, o que temos para jantar? Nada ainda Então aproximou-se mais 5 metros Maria, o que temos para o jantar? Silêncio ainda Por fim, encostou-se às costas da mulher E volta a perguntar Maria, o que temos para jantar? Frango, meu bem É a quarta vez que te respondo Como percebem, quando na realidade Quando muitas vezes achamos que o problema ocorre com os outros Quando na realidade o problema é só nosso Achamos que Deus não ouve nossas orações Quando nos aproximamos dele Percebemos que o erro sempre esteve em nós Por não ouvirmos o que ele diz E você Qual distância está de Deus? O que é o problema é que 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 o problema